Fala, galerinha aqui do Matemática com Procópio. Tranquilidade, Procópio na área, trazendo esse desafio aqui que bugou a cabeça da galera. A galera ficou bugada pelo seguinte, eu digo aqui o seguinte, olha só, pense muito rápido. Se você fosse resolver isso daqui na velocidade da luz, como você faria? 230 menos 220 vezes 0,5. E aí eu digo o seguinte, acredite, o resultado é igual a isso aqui. E agora, será que você consegue desbugar? Eu vou fazer aqui primeiro do jeito errado, que as pessoas normalmente pensam de forma errônea, e depois do jeito certo. Olha só que legal. Do jeito errado, muita gente faz assim, 230, vou reescrever a expressão aqui do lado, menos 220 vezes 0,5. Bom, tem muita gente boa por aí que resolve essa expressão numérica na ordem da leitura. Então, ela faz da esquerda para a direita. 230 menos 220, ela vai fazer aqui, que isso vai dar igual a 10. Portanto, aqui vai ficar 10 vezes 0,5. E agora, quando eu multiplico alguma coisa por 10, principalmente quando é um número decimal aqui, né? A virgulinha anda uma casinha para a direita. Então, 10 vezes 0,5 vai dar 5,0, ou 5, né? Posso dizer só 5 aqui, e essa seria a resposta. Aí você vai falar assim, Aí, Procopio, mais 5 é a resposta certa, está dizendo aqui, ó. Acredite, o resultado é igual a 5. Agora, perceba, esse 5 aqui, ó, isso aqui é uma pegadinha, né, pessoal? Isso aqui é uma pegadinha. Esse 5 com uma exclamação, isso aqui não quer dar ênfase para o 5. Não está dizendo, ó, a resposta é 5. Com ênfase. Essa exclamação aqui é um símbolo matemático, é o fatorial. Então, agora, eu vou resolver do jeito certo. Então, muita gente que olhou assim, Caramba, realmente dá 5, eu acertei isso daqui. Você está equivocado. Essa é a hora de dar o like, compartilhar com todo mundo, que eu vou trazer o jeito certo. Olha só. Pensando aqui corretamente agora, Agora, ao resolver aquilo ali, ó, 230 menos 220 vezes 0,5, o jeito certo de fazer isso é, primeiro, resolver, logicamente, a multiplicação, ó, aqui. Resolver a multiplicação. E quanto dá 220 multiplicado por meio? Ora, multiplicar algum número por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Você concorda comigo? Olha só que legal. Meio, eu posso escrever como forma de fração, assim, ó. Essas coisas são equivalentes, né? 1 sobre 2 e 0,5. Então, repara, 1 sobre 2 é a metade. Então, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que calcular a metade. Logo ali, eu posso fazer de maneira tranquila, rápida, prática e simples, que a metade de 220 é 110. Como aqui é negativo, eu vou ficar com menos 110. Então, vai ficar 230 menos 110. E agora, é muito fácil, muito simples, 230 menos 110 dá 120. Caraca, Procópio, 120 é a resposta? Sim. Mas ali está dizendo que é 5 exclamação. O que é aquela exclamação, afinal de contas? Olha só. A exclamação quer dizer o seguinte, ó. 5 fatorial... O nome desse símbolo aqui, inclusive, ó, como eu acabei de falar, é fatorial. Então, fatorial de 5 quer dizer o quê? É uma multiplicação descendente, que vai partir do 5 e vai multiplicar pelos seus antecessores até chegar a 1. Então, aqui é a mesma coisa que 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E repara, agora perceba, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, continua dando 120. Então, é por isso, a resposta deu 120, que é a mesma coisa que 5 fatorial. E agora, que eu creio que você entendeu, esse vídeo merece, merece muito teu like, teu compartilhamento para desbugar a cabeça da galera, manda nos seus grupos de WhatsApp. Primeiramente, pega a galera com essa imagem aqui, que muita gente vai ficar bugada, meu cachorrinho Einstein ficou bugado, mas eu desboguei a cabeça dele. Então, dá o like aí, compartilha com geral e vem com o Procópio. Você não está sozinho, eu estou contigo, até a próxima. Grande abraço, tchau, tchau.